Vamos lá, gente. See you next. The new 6. Grupo da gravadora do Psy. Só bora com Kick It For Now. Kick It For Now. Fall with me. Calma. Agora a intro. Agora escutem, depois de ouvir essas duas músicas que eu citei pra vocês, escutem a intro de novo. Um, bem, bem, bem. Tá, 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 tá. Moleque, isso aqui tem muita influência do Hip Hop dos anos 90 Muita, muita, muita O que é que a produção do vídeo tá muito bonita, tá? A paleta de cores tá maravilhosa Cenários extremamente bem feitos Mano, depois de tanto vídeo do reality show pra formar o TNX, a forma como eles debutaram Eu não imaginei que a gente ia ter uma música com essa pegada assim, ou disco pra eles, tá? Essas roupas brancas Backstreet Boys Isso aqui, esse clipe inteiro é cheio de referências aos anos 90 dos Estados Unidos Branco, prata É um cenário assim, intergaláctico Mano É nostalgia pra caralho mesmo, viu? Calma aí, presta atenção nisso E agora? Calma aí No stars or deja vu I'm coming back to you No stars or deja vu Let's kick it for now Hold up, more about you We pull up, going high, no metal Scroll up, trash talk, cut it I know, oh, put it on a middle Mi um, 정, gong, 정, dar de la chima Mano, isso aqui é muito Backstreet Boys N5, véi Os cenários é muito Backstreet Boys N5 Até o ângulo Até o ângulo de câmera Pra cenas específicas A panorâmica O tipo de lente utilizado Pra dar distorção específica no rosto No corpo Mano É só assistir qualquer clipe da N5, véi É só assistir qualquer clipe da N5, mano É assustador, cara É muito É muito N5 aqui, brother Tem um pouquinho de Backstreet Boys? Tem Mas é muito mais N5 Visualmente falando na produção do vídeo, tá? A música, ela tem mais influências assim do Do hip-hop dos anos 90 Do hip-hop mais puxado pro pop, né? Qual é o caso das duas músicas que eu mostrei Do Bobby Brown e do Bill Beth DeVol Mano Ah, é muito N5, cara É muito N5 até demais Pro meu gosto, mano Eu achei a música legal Mas ela não passa de um legal Eu acho que, tipo O conceito do vídeo e da música Ele se apega tanto A nostalgia e as referências Paradas do passado Tanto, tanto, tanto Que meio que esconde um pouco Da autenticidade E da personalidade dos meninos Do TNX, tá? E essa mudança bem abrupta Nessa vibe Que pelo menos as primeiras músicas Que eu me lembro de ter ouvido deles Era um pouquinho mais agressiva Um pouquinho mais sério Tá ligado? Eu não tava esperando Eu fui pego de surpresa Então eu acho que Não casou com a minha expectativa E acho que Por causa disso Que eu não gostei tanto Mas não que seja ruim Tá? As referências As nostalgias E tudo mais Dá um feeling legal Mas não é algo Que me dá vontade De me prender Sacou? Ficar preso Extremamente Pra cima da Da música Que ele ouvi Compulsoriamente Beleza? Mas enfim, gente Você que tá no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau